Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no canal. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que Bolsonaro é golpista? Você acha que ele vai dar um golpe? Muitas pessoas estão achando isso por conta da narrativa da Constituição de 1937. Vamos conhecer o início do Estado Novo e o golpe de Getúlio Vargas. Vamos lá! É muito importante que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Estamos aqui fazendo um estudo de todas as Constituições. Essa é a quarta, é a Constituição de 1937. Golpe dentro do golpe aplicado por Getúlio Vargas e início do Estado Novo, que vai até 1945. Vamos entender um pouco desse contexto histórico. Temos aqui fake news, temos aqui o respaldo dos militares, do judiciário e da própria comunicação. E total inabilidade do Congresso para lidar com Getúlio Vargas, que destrói todos eles. Olha só! Nesse período, logo ali em início de 1934, logo após a Constituição de 1934, inicia-se uma polarização ideológica. De um lado, temos a AIB, Ação Integralista Brasileira, liderado por Plínio Salgado. Esse cara, esses pessoas são extremamente tradicionais. O lema deles é Deus, Pátria e Família. Já são mais ou menos 150 mil integrantes. E é o mais próximo que a gente chega aí dos fascistas e dos nazistas. Eles usam no braço um símbolo da Sigma. Está aqui, olha. É esse símbolo aí, para se identificar como participantes desse grupo. Do outro lado, temos a extrema esquerda, que é a ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, que tem como seu porta-voz Carlos Lacerda. É o Carlos Lacerda, lá o direitão lá de 50, opositor de Getúlio Vargas. Olha isso, olha isso. Eles são mais ou menos, gente, 100 mil integrantes no Brasil. E o lema deles é Terra, Pão e Liberdade. Nesse período, ocorre essa polarização ideológica e Getúlio Vargas começa a ficar preocupado. Por quê? Porque já está atingindo a sua esfera de poder. Se tem alguma coisa que ele não gosta, é atingir o poder dele, que estava extremamente centralizado. A gente viu isso no outro vídeo. O que acontece? Percebendo isso, Getúlio Vargas publica uma lei, a Lei de Segurança Nacional. E nessa lei fala o seguinte, é proibido fazer publicidade subversiva. E o que é publicidade subversiva? É falar mal do governo. Não pode falar mal do governo. Se falar, vai ser preso, vai ser processado. E o que a NL fazia mesmo? Fazia crítica o tempo todo a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, em julho de 35, fecha a NL. Os caras, em novembro de 35, estoura em tentona comunista. Foi um fracasso. O Getúlio Vargas consegue prender os caras ali em quatro dias, está tudo zerado já. Eles conseguiram só tomar um batalhão lá no Rio Grande do Norte, mais nada. Foi um fiasco. E, por conta disso, foi instaurado um tribunal, Tribunal de Segurança Nacional, onde, diante dos 7 mil presos, 4 mil foram condenados. E esse processo feito no Tribunal de Segurança Nacional, olha o judiciário aí, ele demorava, durava o processo 30 dias, e o acusado, preso, ele tinha 15 minutos para se defender. E olha só, ele tinha que provar que era inocente, e não o Estado provar que ele era culpado. Olha isso, não tem relação com o que a gente está vivendo. Por que isso? Porque tem muita gente falando que isso aqui pode acontecer novamente com o Bolsonaro. É isso que estão colocando. E eu gostaria da opinião de vocês. O que aconteceu, gente? Logo no ano seguinte, em 1936, o Getúlio Vargas cria uma Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo para assentar o palmeiro no comunismo, que era a preocupação dele. Por quê? Porque o pessoal da EB, do Clínio Salgado, já estava bebendo na mão dele. Inclusive, já estava barganhando o Ministério da Educação no governo de Getúlio Vargas, o Clínio Salgado, que depois tomou o não, e a história é intentona, integralista, que também toma pau. Então, o que acontece? Com essa Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, eles começaram a reprimir ainda mais, e, em 28 de setembro de 1937, é falado, na Hora do Brasil, sobre o Plano Coen, um plano comunista, que está... O que colocava lá é que... Olha só, vê se não lembra esse cara. Que eles iam invadir uma casa por quarteirão, não lembro o Boulos, né? Iam invadir uma casa por quarteirão e ia queimar, invadir e queimar. Nós vamos invadir sua casa. É isso aí. E como é que foi isso depois da história foi colocando pra gente? Que, na verdade, quem redigiu esse plano Coen foi o Capitão Olímpio Mourão... Não, não é esse não, é esse aí. O Capitão Olímpio Mourão Filho, ele depois mesmo, ele mesmo se intitulou como Vaca Fardada, Boi Fardada, ele se colocou assim, foi pego ali pelo seu general superior e depois o plano Coen foi levado para o general Gósio Monteiro, que a gente já falou na outra Constituição de 1934, e o general Dutra. Esses dois levaram isso para Getúlio Vargas, que em 30, dois dias depois, publicou no jornal e na grande imprensa esse fake news. Deixou todo mundo apavorado, porque colocava que os comunistas iriam invadir as casas e atirar fogo em uma casa por quarteirão. Olha que loucura. Isso na década de 30, gente. Olha aí, fake news mais uma vez. Mais uma vez. Olímpio Mourão, Olímpio Mourão não, Gósio Monteiro e Dutra vão ao Congresso no dia 1 de outubro de 1937 e pedem para que seja decretado o estado de guerra por 138 a 52, o Congresso aprova o estado de guerra. E em 10 de 11 de 1937, ou seja, 1 de outubro de 1937, os dois foram lá e conseguiram o estado de guerra. E no dia 10 de 11 de outubro de 1937, Getúlio Vargas vai na rádio novamente e nos outros meios de comunicação e publica ali a nova Constituição, fala da nova Constituição e do Estado Novo. Dá um golpe dentro do golpe, falando a justificativa dele que é para livrar o povo do comunismo e dois partidos políticos que só pensavam neles. Olha isso. O grande jurista que ajuda Getúlio Vargas nessas medidas de exceções e também ajuda a ditadura militar em 64 a elaborar os AI-1, AI-2, AI-3, AI-5, os atos institucionais, é chamado Francisco Campos. Ele também era conhecido, apelidado como Chico Ciência, por conseguir elaborar essas medidas de exceções, essas medidas excepcionais para legitimar ditaduras e golpes. Olha isso. Ele, logo depois de publicada, promulga, outorgada, né, outorgada a Constituição, por quê? Porque foi imposta, uma Constituição imposta. Ele dissolve o Congresso Nacional, fecha todos os partidos políticos e cerceia liberdades e garantias individuais. Vamos conhecer a Constituição agora. Essa nossa Constituição de 37, ela é conhecida como a Polaca. Por quê? Porque ela lembra a Constituição Polonesa, Constituição Polaca, que também era extremamente ditatorial. Olha só. A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro, olha o povo brasileiro aí, a paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente e gravação dos dissídios partidários, olha os partidos, que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes e da extremação de conflitos ideológicos tendentes pelo seu desenvolvimento natural resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta iminência de guerra civil, atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda. Os caras foram detonados lá em 35, hein? Já estão, não tem nenhuma partida aqui. Exigindo remédios de caráter radical e permanente, olha aí, radical e permanente. Por isso que o cara ficou até 45, decretando a seguinte constituição que se cumprirá desde hoje em todo o país, olha aí, artigo 1º, o Brasil é uma república, o poder político emana do povo, brincadeira, né? E é exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, da sua honra e da sua independência e da sua prosperidade. 9º, governo federal intervirá nos estados, mediante nomeação pelo presidente da república de um interventor. Já vimos o interventor que seria o governador. Todos eles são nomeados pelo Getúlio Vargas. 64º, parágrafo 1º, olha o que diz. A nenhum membro de qualquer das câmaras caberá à iniciativa de projetos de lei. Isso o Bolsonaro ia adorar, somente no contexto hoje, né? 75º, são prerrogativas do presidente da república. Indicar os candidatos à presidência da república. Dissolver a Câmara dos Deputados. Nomear ministro de Estado. Designar membros do Conselho Federal. Adiar, prorrogar e convocar parlamento. Exercer o direito de graça. Perdão. Olha aí. 80º, o exercício presidencial será de seis anos. É vedado ao poder judiciário conhecer questões exclusivamente políticas. Olha aí, o ativismo jurídico aqui não ia servir de nada. Porque não teria aqui controle de constitucionalidade, né? O judiciário não poderia analisar leis ou questões políticas, como a reforma da previdência, por exemplo. 98º, os ministros do STF são nomeados pelo presidente da república. O procurador-geral também. E ele também pode ser demitido pelo presidente da república. Agora vamos lá, a 122 começam as garantias individuais. Aí eu vou só pontuando alguns aí pra vocês. Olha aí, ó. Primeiro, todos são iguais perante a lei. Os cargos públicos são igualmente acessíveis a todos. 9º, a liberdade de associação, ó, teria liberdade de associação desde que os seus fins não sejam contrários à lei penal e aos bons costumes. Todos têm direito a reunir-se pacificamente sem armas. Todo cidadão tem o direito de manifestar-se seu pensamento oralmente ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante condições e nos limites prescritos em lei. Olha aí, quais são que é a lei pra escrever? Olha, quais são, gente? Olha aí, ó. Com o fim de garantir a paz e a ordem e a segurança pública, vai ter, ó, a censura. Vai ter no B, impedir manifestação de categorias, a moralidade pública. B, nenhum jornal pode se recusar à inserção de comunicado de governo. É proibido o anonimato. Tá ferrado aqui, né? Estaria ferrado aqui o The Intercept Brasil, né? Porque não poderia ter, é proibido o anonimato. Muitos gostariam de ter isso hoje, não é verdade? As máquinas, caracteres ou outros objetos tipográficos utilizados na impressão do jornal, constituem-se garantia de pagamento. Na verdade, se tivesse devendo imposto, o governo ia lá, normalmente, jornais ali, todo mundo estava devendo alguma coisa pro governo, o governo ia lá e pegava essas máquinas de imprimir documentos, imprimir jornais e revistas e tudo mais. Mas, olha aí, não podem ser proprietários de empresas jornalistas. Aí, põe ali, né? Algumas pessoas. E aí, no 16, fala do habeas corpus. Olha o habeas corpus. Olha, sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal, na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Olha aí, 161. As forças armadas são instituições nacionais permanentes, organizadas sob a base da disciplina hierárquica e de fiel obediência à autoridade do presidente da república. Olha o 174, gente. A constituição pode ser emendada, modificada ou reformada por iniciativa do presidente da república. Olha aí, a PEC da reforma da previdência ia passar direto, sem qualquer problema. 75, o primeiro período presidencial começará na data desta constituição. Aí, o atual presidente da república terá renovado seu mandato. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1937. Olha aí, Getúlio Vargas, Francisco Campos e Eurico Gaspar Dutra. Olha aí, todo mundo. Ah, tem outros, né? Mas esses são os que a gente citou aí no decorrer do vídeo. Muitas pessoas verificam. Essa aqui foi um dos piores períodos da nossa história. Talvez o pior, por muitos considerado. Porque aqui foi realmente brutal a violação aos direitos constitucionais e tudo mais. Não tinha como. Só para você ter uma ideia, depois ele vai vir com o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele vai censurar músicas. O cara... Até teatro, gente. Eu não li aqui para vocês. Mas até teatro. Até teatro ele... Ele fechava. Ele podia censurar até teatro, cinema, música. Tudo. O cara censurou tudo que você possa imaginar. Então, foi um período muito triste da nossa história democrática. Ou não demônio-ocrática. Espero ter conseguido colocar essa conjectura histórica próxima à Constituição de 1946, conhecida como a Constituição da Redemocratização do Brasil. Te espero no próximo vídeo. Por favor, deixe seus comentários. Não estou aqui querendo colocar nada de esquerda, nada de direita, mas apenas narrativas históricas para cada um colocar o seu ponto de vista e ter uma consciência política e cidadã um pouco melhor para não ir aí com as fake news da vida. Muito obrigado, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.